Olá queridos, olá amados, que alegria receber você nesse canal de evangelização, que bom que você está aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você que ainda não é inscrito no canal, verifica se você é inscrito, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações, o lembrete que é hora de rezar a quaresma de São Miguel. Hoje nós estamos no sétimo dia e você pode compartilhar com mais vidas, com mais corações, mais pessoas precisam experimentar desse caminho de espiritualidade, precisam crescer na espiritualidade e você pode ajudar outras vidas, outros corações. Então vai compartilhando, vai sendo o canal da graça de Deus na vida de tantas pessoas que necessitam experimentar do amor do Senhor. E de uma maneira muito especial no sétimo dia, nós vamos rezar como prece. Como uma prece geral, nós vamos rezar pelo Papa Francisco, o sucessor de Pedro. A palavra diz assim, no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, verso 18. Por isso eu lhe digo, você é Pedro e sobre essa pedra construirei a minha igreja e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Que nós possamos rezar pela vida do Papa Francisco, que possamos rezar pela saúde, pelos desafios que ele com certeza deve enfrentar, para que o Senhor possa proteger de todo o mal. O Papa Francisco, recentemente, ele pediu para que uma imagem de São Miguel fosse colocada lá no Vaticano, para que toda a cidade pudesse ser consagrada a São Miguel Arcanjo. Então vamos rezar por ele, pela sua saúde, pela sua vocação, pelo seu ministério, para que o Senhor possa preservá-lo de todo e qualquer mal nesse dia. Eu também quero acolher os seus pedidos de oração. Quero que você coloque aqui nos comentários os seus pedidos de oração. Qual é a sua prece desse dia, para que a gente possa rezar? Eu quero rezar de uma maneira especial por algumas pessoas que estão enviando os seus pedidos de oração. Quero rezar pela Beatriz Moraes, que pede oração pela sua vida, pela sua saúde, por uma graça de um novo emprego, pelos seus filhos, pelo seu pai e pelo pai dos filhos dela. Eu quero rezar pela Jeanette Rodrigues Ramos. Ela pede oração por ela e pela família Ramos Marques e pela sua saúde. Eu quero rezar pela Yara Rafaela, que pede oração pela sua libertação e pela libertação da sua família. Ela também pede a libertação do Flávio Felipe e de todos o nosso país. Ela pede também pelo mundo inteiro, pela conversão do mundo. Ela pede pelos países que estão em guerra, pela cura de todos os males e pela harmonia no mundo e pela paz. Eu quero rezar pela Márcia Fernandes, que pede também pelo povo de Deus. E ela pede também por uma porta de um emprego para ela. E assim, nós vamos acolhendo todos os pedidos de oração, esses que vocês estão colocando aqui, para que nós possamos rezar com fé, na certeza que o Senhor pode todas as coisas. Acreditando e confiando que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que Ele tudo sabe e Ele tudo pode fazer. Eu convido você a providenciar a sua vela benta, acender, pegar a imagem de São Miguel, para que nós possamos rezar a oração do sétimo dia. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelas virtudes divinas, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Assim seja. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. Sacratíssimo coração de Jesus. E agora nós vamos rezar a Ladainha de São Miguel. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendemos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito, adorador do verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos, Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova. E concedei-nos pela intercessão de São Miguel, essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Agora nós vamos nos consagrar a São Miguel, o arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte dos números dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas, e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Glória a Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. E agora você pode se preparar para receber a bênção de Deus através do sacerdote. Mais uma noite na melhor companhia do arcanjo São Miguel, quem como Deus? Peço neste exato momento que, pela intercessão deste arcanjo, desça sobre você, sobre a sua família, sobre a sua vida, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Já recebemos a bênção do sacerdote, a bênção do Senhor através do sacerdote. Graças a Deus. Bendito seja Deus. Quero agradecer imensamente a sua presença e vamos permanecer firmes nesse combate. Não desista, você precisa permanecer. Porque quem como Deus? Ninguém como Deus. Quem como Deus? Ninguém como o Senhor. Quem como Deus, comunidade? Ninguém como Deus. Deus abençoe a sua noite. Deus abençoe o seu dia. Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Perfeito Adorador Coroado de honra e glória Combateu o inimigo de Deus e venceu Poderoso príncipe da milícia do Senhor Guardião do paraíso Vem combater em nosso favor Quem como Deus? Ninguém como Deus Quem será como Deus neste lugar? Quem como Deus? Ninguém como Deus Quem será como Deus neste lugar? Poderoso príncipe da milícia do Senhor Guardião do paraíso Vem combater em nosso favor Quem como Deus? Ninguém como Deus Quem será como Deus neste lugar? Quem como Deus? Ninguém como Deus? Ninguém como Deus Príncipe da milícia do Senhor Pela virtude da milícia do Senhor Pela virtude divina Precipitar no inferno satanás Quem como Deus? Ninguém como Deus Ninguém como Deus Ninguém como Deus Quem como Deus Quem será como Deus? Quem será como Deus neste lugar? Pela virtude da milícia do Senhor Pela virtude da milícia do Senhor Pela virtude da milícia do Senhor